Ontem nós recebemos a notícia que uma das pedreiras desativadas aqui da região metropolitana de Curitiba, no município de Campo Magro, a pedreira Maringá, mais popularmente conhecida como pedreira do Orleans, ela estava tendo parte da sua água retirada pela Sanepar, por conta, obviamente, da situação da emergência hídrica que nós estamos vivendo, da estiagem gravíssima que o estado do Paranapassa. A tubulação joga no rio 150 litros por segundo. Segundo a Sanepar, a transposição de todo esse volume de água aqui da pedreira até o rio Passaúna deve durar quatro meses e meio. A água do lago da pedreira deve ser reposta ao longo do tempo com a chuva e também com o aquífero que há na região. Eu consegui, tive, quero agradecer aqui ao líder do governo, mas especialmente o presidente da Sanepar, eu fiz um contato com ele, que explicou as motivações da empresa para esse fato, que são motivações humanitárias de levar água e abastecimento para as populações carentes aqui da região metropolitana e do município de Curitiba. Porém, é importante que a gente registre, com essa pedreira ela já está desativada há bastante tempo e ela é utilizada pelo corpo de bombeiros, por profissionais da área da segurança pública, policiais inclusive, para treinamentos de mergulho. Ela é mantida, assim, com todos os seus problemas, por voluntários que vão lá, mergulhadores. Ela já possui um ecossistema, por estar bastante tempo ali nessa situação. Então, entendemos as motivações da Sanepar, que obviamente são levadas por essa situação drástica que estamos vivendo. Porém, e aqui a necessidade de uma política de preservação, uma política de conservação. A gente quer aqui fazer esse registro, senhor presidente e deputado Russo, líder do governo, para que a Sanepar, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, junto com a Assembleia Legislativa e os municípios da região metropolitana de Curitiba, a gente possa ampliar as áreas de unidades de conservação, trazendo novas áreas que possam ser utilizadas pela população para o lazer, para a cultura, para o esporte, mas também com o intuito importantíssimo que a gente tem que ter aqui de preservação, de produção da água. A água que vai abastecer a grande Curitiba, as mais de 3 milhões de pessoas que aqui estão vivendo. Temos que abordar essa crise com planejamento, com ciência. Então, o nosso pedido aqui, a nossa sugestão ao governador Ratinho Júnior, é a criação de um grupo de estudos para a efetivação de novas unidades de conservação na região metropolitana, unidades de conservação estaduais e municipais e particulares também, inclusive, para que a gente possa produzir água e produzir áreas de lazer, de preservação, de ciência, com segurança para toda a população. Então, esse é um pedido que eu queria aqui deixar registrado. Nós estamos encaminhando um ofício à Sanepar para que esclareça esses motivos, essas motivações e que também tenha sensibilidade para entender o outro lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.